E voltamos a falar da paralisação nacional, que prejudicou diversos serviços públicos nesta sexta-feira em várias cidades e também aqui em Blumenau. Setores como saúde e educação tiveram atendimento comprometido por causa da paralisação dos servidores. Os reflexos da greve já foram perceptíveis desde bem cedo nas escolas de Blumenau. Na rede estadual, apenas duas unidades não tiveram atendimento. A escola Júlia Lopes, no bairro Ponta Aguda, e também Bruno Rotembal, no bairro Fortaleza. Já na rede municipal, escolas e também centros de educação infantil precisaram se organizar com antecedência. A gente buscou informação antes do dia, né, para que a gente tivesse certeza que não teríamos nenhum imprevisto ou contratempo. A Gisele também ficou apreensiva. Ela tem dois filhos de oito e cinco anos. Na verdade, eu fiquei sim, porque eu até vou deixar eles rapidinho e estou correndo no cartório, tenho um monte de coisa para fazer. E quando não tem aula, realmente fica bastante complicado. E como é que você fez para saber daí se eles teriam aula? Vem na agenda. Então, como não tinha recadinho na agenda, eu sabia que tinha aula. Nas escolas municipais, o atendimento foi normal em doze, parcial em sete e pelo menos trinta delas ficaram fechadas. Já nos setenta e oito centros de educação infantil, oito tiveram atendimento normal nessa sexta-feira, treze atendimento parcial e cinquenta e sete ficaram fechados. O diretor de cada unidade tem autonomia com sua equipe para aderir ou não esse ato democrático. Mas é claro que a comunicação tem que ser prévia para que os pais possam se organizar. E a agenda é o meio de comunicação da família e escola. O diretor com a sua equipe vai ter autonomia de como será reposta, porque o dia letivo tem que ser recuperado e o aluno e a criança não podem ser prejudicados. Outra categoria que aderiu à greve são os bancários. Em Blumenau, todas as agências de bancos públicos e também privados estão paralisadas. Apenas serviços de autoatendimento vão funcionar nessa sexta-feira. Segundo o sindicato da categoria, a expectativa é que pelo menos nas agências do centro, cem por cento dos trabalhadores devem aderir à greve. Já nas agências dos bairros, cerca de cinquenta por cento dos trabalhadores. Já na rede de saúde, todos os centros que atendem especialidades mantêm o serviço normalmente. A maior dificuldade tem sido com as estratégias de saúde da família. A nossa avaliação agora do início da manhã, nós encontramos quarenta equipes de saúde da família que aderiram ao movimento, então que não estão prestando atendimento à comunidade. Temos duas equipes que estão com atendimento parcial, mas nós também estamos de profissional médico. E temos vinte e quatro equipes fazendo atendimento normal. Todos os nossos sete emulatórios gerais, eles estão atendendo na sua rotina habitual, né? Existe uma orientação também da população que tiver alguma dificuldade em relação à sua equipe de atenção básica, mas tem uma necessidade de atendimento, então ele deva procurar o ambulatório geral, então, da sua região. Está aí a nossa equipe fazendo uma apanha do geral para você com relação à situação em Blumenau. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, não acontece isso em Blumenau, mas, preste atenção, protestar sim, fazer baderna, não. Não, mostrar insatisfação é legítimo dentro da democracia, mas fechar estradas, colocar fogo em pneus e pedir no ir e vir das pessoas é antidemocrático, é baderna, é vandalismo. O movimento convocado pelas centrais sindicais e partidos de esquerda tenta parar o país no momento que o desemprego chega ao seu recorde e a economia começa a dar sinais de recuperação. Mostrar insatisfação em relação às reformas é legítimo, faz parte da democracia, mas impedir as pessoas de trabalharem, a indústria de produzir e o comércio de vender é um radicalismo inaceitável.